E aí 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 e o que é o cara que gira ele gira pra caralho ele é o eu o crash é tipo o peão do zóio lá do vídeo do espiru espiru e isso aqui que é brinquedo isso que é brinquedo que gira o cara vai comprar com o peão que é só um brinquedo que gira no chão eu acho que não morre nessa água aí não é é um submarino é o submarino dos Beatles essa é a época que os Beatles usavam marijuana Maria e Joana tá ligado aí outro time do choquinho cara o que que eu tô ligado um rato o que que eu tô ligado e os Beatles usava drogas sim pô inclusive quando eles inventaram as drogas inclusive quando John Lennon morreu eles estavam sobre efeitos de substâncias alucinógenas a real que todo mundo sabe que o John Lennon não morreu né John Lennon ele tá na na Disney com o Michael Jackson ele tá na clínica de reabilitação do do Toguro o maior pai o Toguro ele os caras tão me humilhando aí o Toguro não veio me dar lição de moral tu tá sendo humilhado aqui no jogo que isso caralho o cara tá furando saudade do Toguro quando ele comia a Sayuri velho ele era mais humilde já foi mais humilde e agora ele tá com esses papo aí eu não sei não hein e pula mais alto aí filho da puta e aí meu Deus aí caralho e isso aqui é falta de um travecão vai na tua vida e não que a Sayuri Sayuri seja um traveclon mas é uma bela moça Sayuri é mais gostoso cara hein e desestabilizou essa frase é uma bela moça meu Deus tá morrendo mesmo jeito eu não posso falar bela moça é um belo de um cara aí ó cara eu tenho que achar o cristalzinho roxo e ele foi para a esquerda é lulista eu sou teu pai e não tem mais caminho e ele dá uma pontada na caixa que eu acho que não tem vergonha na cara que isso caramba eu vou voltar e tem que ir para a direita porque aqui é bolsonaro tá ligado o 38 na cintura 22 na urna não pode cara por que não pode não do it this life is good life is good ah tá eu já considera prego não vou voltar o e esse ratão aí é o ratatouille o ratatouille antes do do bistrúz como é que é o nome daquele cara do gordão do filme do ratatouille e aí o gordão a porra o chefe que morreu o chefe que morreu e ele era o gordão do restaurante cara ele morreu e é triste velho qual gordão o dono do restaurante que tem o livro lá e o rato aprende a cozinhar o que ele leu um livro como se rato soubesse ler é o bar que sai bilento acho que rato sai parte é o lobo mau é um ratão mesmo é o louco ó a mecânica nova e pega mecânico e aí ele tem um ponto ele tem um ponto eu só tinha que andar pular e rodar e conseguia não fazer isso e bate-se cara aí e tem espinha o nada pô o chão é lava o chão é lava o chão é lava o chão é lava e daqui a pouco vai aparecer aí o lucas neto pedindo like corre e não lucas neto não queremos comprar o seu brinquedo que custa mil reais eu quero eu não não quero comprar o brinquedo do lucas neto eu não quero comprar o brinquedo do lucas neto que custa mil reais tá ligado com o boneco lucas neto de calcinha usa aí então já quero comprar já então o brinquedo do Felipe Neto também usa eu não sei Felipe Neto embora ele tem cara cara porque meu Deus tá tão pintado no chão ele é ele de camisa preta e calça jeans topete tá ligado o óculos escuro de aviador é o surpreso é a calcinha nossa que maravilha o óculos de aviador é o que derrubo agora da nossa geração do PT entendeu você abre ali pô saiu uma calcinha de um kit gay e uma mamadeira de pau de pênis mamadeira de pau por favor você levaria seu filho para Venezuela eu levaria velho eu tô levaria sim pô ele tem que aprender a viver meu Deus cara eu não consegui enxergar mano muito ruim essa câmera cara a Venezuela é um país que é um país descalço tá eu tenho um problema com fases que tem grade eu só tô cuidando aquelas memórias do Mário nossa que o Lá foi deprimente eu já tô eu já tô ficando deprimido já cara eu vou atualizar o bagulho Babilônia lá pra casas com grade casas com grade que bagulho da Babilônia bagulho da Babilônia é que se você não conhece você precisa saber eu não conheço mas agora eu quero conhecer é mais uma coisa que você conhece é rivers of Babilônia e ele não vai trabalhar quanto tempo de episódio deu aí não entendo nada velho 7 minutos 7? 7 minutos o cara todo aceleradinho quanto que deu aí pelo amor de Deus vamos terminar esse episódio logo pelo amor de Deus não acabou isso ainda não aguento mais não é que pelo tanto que eu morri ali eu achei que tinha dado mais Eu gosto da música lá do Alabama Sem contexto Eu gosto da música do Alabama sem contexto Oh, ele passou um saco de inglês, hein? Ah, hotstar, ah, hotstar Porra, meu, rockstar Você viu o vazamento do GTA 6? Que loucura, gente O maior vazamento da história dos games E o Gigaton já tá vendo easter egg num bagulho que nem um rosto Maravilhoso esse cara, esse cara é do brinque-serviço, velho Eu também não brinque-serviço, foi direto no pinguim do Mario Gigaton, nós queremos você aqui pra falar sobre os sete easter eggs que você encontrou já no trailer Não, se mancada, se o Gigaton quiser participar, velho, pode vir, mano Pode vir? Eu sou fã do Gigaton Eu também sou fã do Gigaton, cara Eu sou fã do Gigaton do Sunny Play Sunny Play? Reviewed Games clássico Do MNest, do Nobreza Games Reviewed clássico, vocês não lembram? Esse era cabo, mano É, dos sete mil easter eggs do GTA também Fumô Veneno Fumô Veneno O Nobreza Games, fumô Veneno Fumô Veneno Fumô Veneno PC's caralhamente foda e na Rocket Bug satânicos dos jogos era bom essa 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 era a época boa do YouTube né velho hoje em dia tá só a carniça só da sociedade nós estamos aqui para provar que nós não sou hoje para ser famoso tem que pegar alguém famoso para ser famoso também meu Deus que que eu fiz cara você vira triste é só você dá para quem dá para pessoa certo você fica famoso é esse que é um mole meia bomba como sempre olha é que eu sou um homem que sempre está com a meia bomba porque eu nunca estou eu nunca mostro serviços se você for rife para cima mas se você for show e se você for show tá sempre duro né que tá sempre o tamanho máximo não tá não tá no tamanho máximo a definição é que ele fica ele fica no mesmo tamanho que está duro mas não é que ele está sem dúvida é baseado em faciais baseado o leu stronda por exemplo aquele no de lá ele não tava tipo eu tô dizendo isso com o penário porque eu já viu do meu tio várias vezes e assim a ver se você tinha morrido para eu ia xingar já amanhã a fase tudo bem eu tô de olho bolsonaro eu tô de olho e a seta filho da porra marina não se candidatou eu ia votar nela ah mano é voto perdi burro e olha a máscara foi embora ali ó não vai tomando o cubo é o filme do mas cara lá que eu tenho uma pergunta para tu você acha que a máscara tem um pinto atrás desse matinho e o homem como que tu vai fazer o filme já vai partir dos nossos é pô eu vi aqui no r34 aqui e que nunca mente e é real o que é a regra 34 da internet inclusive eu e o matheus pelo menos é algo não a máscara é algo também é algo é mas é eu acho que eu voltei o avião tem agora o avião dele entendeu agora tipo porque que você acha que a gente porque que você acha que tem uns cara que chama mulher de avião aí ó aí ó tem que ensinar tudo que ele é irritante isso para achar para aí não sabe as vezes o universo não sabe como tem que ter uma galinha ninja porra porra você acha que eu já não vi um retai dessa máscara aí com os peitão de fora caralho é diferenciado esse filho da puta voar se não dá para ver por céu né é o que é o mas cara tem gente que tem gente que finge ser leitão para mamar leitado mano é impressionante meteu o papo em tem que porra é isso que você quer falar é falar alguma coisa do filme do jim carrie e eu eu mesmo e ele tem muita personalidade com as cargas no quintal do cara eu acho o jim carrie foda ver o jim carrie pica mesmo o cara é diferente o cara é bom mas cara né bailou em cima dos europeus no jogo lá a câmera si ou mais cara fez um filme do sonic sonic ele dançou com o 50 cent carré muito bom Como todo ator O ator ele se mata Mas ele deu o come back Que comes back Aquele que O que é esse bagulho? É o come and back Pega vida E 24 vidas Gay 23 mais um cara Foi aí que morreu É tipo o Sonic Ele se deixa muito parado E ele se mata É uma boa na logia É uma ótima na logia O Sonic se mata Se tu deixa ele parado Não é uma artista A gente comenta aí pra provar isso Gostou a jogada? Gostei, gostei Aí ele tá passando Ele tá Treinou essa aí Essa aí ele treinou Ele já jogou essa porra aí Perdeu a gravação Perdeu a gravação Cabeça de pinto Ó o Mazaró Uma máscara tem saco Mas tem 5 minutos aí Eu acho que eu liberei o boss já Essa que era a última Ou tem mais uma ainda Ou tem mais uma ainda Ah mano, essa máscara tá muito pígida Na pica, né? Ela é, essa máscara come a irmã do Crash Isso aí é inegável É fato Carinha disso Vai, ela pode não ter um pausão Mas provavelmente rentar e ela mamando alguém tem Nossa, mas com certeza, cara Qual será isso? Ligou a chamada do Teams Filho da puta Comodo Brothers Apareceu na online Apareceu a cabeção da professora E a opa, desliguei Respondi a chamada e ficava mutado Jogando logo Sim, foi que é fato Lembra aquela vez que você ficou Eita porra Você é futebol Lembra aquela vez que você transmitiu na aula A tela jogando Tem que fazer esses caras aqui, mano Acho que tem que mamar a pica deles Eu tava lá Eu já fiz live na sala Lá da informática Na escola No novo testamento do César Que eu só fiz merda Minha diretora falava Caralho, eu acho de novo Você aqui, mano Do nada, assim Tu não era assim Eu falava É foda Tu não era assim Vai lá bater no cara Adolescente A dor, ele sente Homem Homem Só isso mesmo Jacaré Já Carré Comodo, cara Os irmãos Comodo É o Comodo Comodo Lugar lá Todo mundo Ah, tá Ah, é verdade Esse aí é o que ele vai ao mundo Na morada China Não, não é esse, cara Porra, eu tô confundindo Caralho E se ele vai pra outros lugares Marcha tá maconhado É o 3 que tem o tigrinho lá Tô ligado De viagem no tempo É, que é o mais pequeno Mais o mundo completado Porra Acabou 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 Deu Deu pro céu Não do que tem ainda Ele fez o Neymarzinho ali Vai descer Vamos aqui Vai subir Glória a Deus Glória a Deus Ó Só Deus aqui no comando Aí ó Indo embora Indo falar com Jesus Vamos aqui Ih, é fase de água Mamá Beijo é meu pé Aqui ó Mamá 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 Fetiche em peito Não é estranho Passivo 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 agressivo Isso aí ó Ih, é fase de água Só fala que o Eduardo Só tem reantina Na conta dele Eu entrei aqui Sem querer E deu merda Mas o que que tem de errado Saiu de pau duro aqui BRUH Hehehe, boi